Jalão queridos e amados, estou fazendo agora uma transmissão, uma chamada a arrependimento. Eu acabo de atravessar a cidade, faxinal do Fator, completamente deserta. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Quero fazer uma transmissão para todo o nosso país, especialmente para os nossos líderes. Oração pelo nosso presidente e por todos os governadores e líderes, convocando para um dia de arrependimento, de jejum, de oração. E gostaria que você enviasse, convidasse seus amigos para participar e ouvir essa mensagem. Vem Senhor Jesus, aleluia. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia. Olha que música linda, multidão subindo. Aleluia. O glória. O céu se abrindo. Eu estou todo arrepiado, sabe? A volta de Jesus. O rei está voltando, o rei está voltando, para o rei está solto, com meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, para o rei está voltando, para o rei está voltando, para o rei está voltando. Amados, esta é a mensagem central do livro do Apocalipse, a volta de Jesus. Todo o livro do Apocalipse fala do início ao fim. O tema é a volta do Senhor Jesus e a vitória do Senhor Jesus. Alguém me pergunta, nós já estamos no apocalipse Gostaria que você mesmo respondesse essa pergunta Hoje, chegando em Faxinal Soturno Puxa, me deu uma grande tristeza Me deu uma grande tristeza De ver as ruas desertas Só vi um carro da polícia Que agora os policiais estão fazendo um novo trabalho Obrigando as pessoas a ficar dentro de casa Também acontecendo a mesma coisa em Camobi, Santa Maria E esses lugares, enfim, as cidades estão todas sendo Estão parando Estão cessando o seu trabalho Cessou, né? Parou tudo Aí você olha e vê que é uma cena Que nós vemos muitas vezes em filme Filme do arrebatamento Filme da volta de Jesus É tudo que estamos vendo Nesse momento O mercado vazio, o mercado parado O trabalho cessou Então está acontecendo isso O cenário é bíblico É como abrir as páginas do Apocalipse E nós sabemos como igreja Que é o tempo de acontecer essas coisas Que vai acontecer coisas Que os homens vão desmaiar de terror Vai acontecer desastres Vai acontecer fome Já está acontecendo, né? Os sinais da volta de Jesus Jesus disse que haveriam sinais E sinais na terra, no ar, no céu E esses... Começando lá em Mateus 24 Que um dos maiores sinais Que nós estamos vendo hoje É o amor de muitos esfriou, né? Nunca em toda a história A igreja Vivenciou Tanta falta de amor, né? Entre Pais e filhos Filhos e pais Mãe E filhos Nós nunca Nunca sonhamos ver isso Como estamos vendo hoje Noticiário nacional Filho matando pai Vimos a morte de um pastor No Rio de Janeiro Que eu não cheguei a acompanhar Mas Tão triste Onde Os próprios filhos, né? Planejam a morte do pai Eu falo pai pastor Estou falando dentro da igreja Então esses são cenários Apocalípticos E estamos vendo então sinais da volta de Jesus Mais forte do que nunca E essa terrível Praga chegando A notícia que eu quero dar é boa Eu quero trazer algo que Deus falou comigo nesta madrugada Deus falou comigo Para chamar Os líderes Depois o povo Os adultos E as crianças Para o arrependimento Porque pode sim Ser cancelada a praga Então preste bem atenção A palavra que eu quero deixar aqui Eu quero convidar Todos os nossos líderes Vou estar fazendo chamada depois Via É Os grupos em particular Para nós planejarmos Uma santa ceia Na terça-feira à noite Uma santa ceia É Virtual Transmitida Onde cada Onde cada Família em casa Vai preparar O pão O suco de uva E você vai Chamar a sua família Para participar dessa santa ceia Igrejas Pastores Livres E nós vamos fazer um dia Nesse ato de arrependimento Contra a praga Eu Não creio Não creio Mesmo Na derrota Não creio Na falência Não creio Na morte Não creio Na mortandade Queridos amados Lá na África No meio da mortandade Era o lugar que mais eu gostava de andar Lá na Israel No meio daquele bombardeio O lugar que mais eu gostava de andar As pessoas me até chamam de louco Não é louco não É que nós queridos Se nós não crermos No nosso Deus Todo poderoso Aí o mundo já acabou Se nós não tivermos esperança Já morremos Então repita aí para o seu irmão Se nós Não tivermos esperança Já morremos Se morrer a esperança Nós já estamos mortos Então nós não podemos deixar apagar A chama O fogo Nosso coração Da esperança O livro de Apocalipse Todo ele fala De esperança Todo o livro de Apocalipse Fala Que Deus Está no controle Eu quero deixar Bem claro Esta palavra Para todos O diabo Não está no controle Guarde isso O diabo Não está no controle Guarde isso Guarde isso Os demônios Não estão no controle Quem está no controle É Deus Eu estou sentindo Muita presença de Deus Muito fortes Muito fortes Muito fortes Deus nos falando Salva meu povo Tira o povo Dessa praga Nós pastores Líderes apóstolos Nós temos a chave Nós temos a chave Vem pragas Vem pragas Vem Vem situações Em sequência Vem uma Depois vem a segunda Vem a terceira Vem a quarta Nós lemos isso E quem estuda Escatologia Sabe Que Deus Vai ter um julgamento O primeiro dele Com misericórdia Que No capítulo 6 De Apocalipse É um julgamento Com misericórdia Que que é um julgamento Com misericórdia Juízo Com misericórdia É que Nem tudo Está perdido E a segunda parte Aí o juízo Que não tem mais misericórdia Então o primeiro juízo De Deus Ele vem com misericórdia Pergunte O que quer dizer isso Que pode cancelar A sequência Qual a sequência Que nós estamos vendo hoje Se você ver No livro Eu vou dar uma aula Sobre o Apocalipse Explicando pra vocês Para que vocês Não tenham medo Porque ali tem chave De como parar a praga O primeiro cavaleiro Que aparece no Apocalipse Os quatro cavaleiros Ele é solto pela terra Ele tem um arco na mão O cavalo dele é branco Ele tem na mão um arco E é dado a ele Uma Corona Opa Desculpe Foi dado o cavaleiro Uma coroa Mas a coroa Também é corona E aí Espalha-se por a terra Então a Bíblia fala ali Que é Jesus Que abre os selos Quebra os selos Abre o livro Então toda a praga Está na mão de Jesus É quem está controlando Tudo É Jesus Está na mão dele Ele foi Foi dado Uma revelação De Deus Pai Para o filho Jesus E ele passa Aos apóstolos A revelação E aí ele mostra Então os quatro cavaleiros Vem o primeiro Percorre a terra Então fique imaginando Comigo Tem um vírus Percorrendo a terra Tem uma praga Percorrendo a terra E ela não atinge todos As crianças Não são atingidas ainda Então vamos lá Quatro Fala em quatro Crianças Jovens Jovens Adultos Comigo E aí depois você Medita mais profundamente Nisso Mas a sequência Dos quatro cavaleiros Ali Não estou dizendo Que já aconteceu Calma aí Isso é um princípio Porque os princípios De Deus se aplicam Não só No tempo passado No presente No futuro Se aplica a todo momento Então daqueles quatro Cavaleiros Vem Uma praga Aí a segunda O cavaleiro Tira a paz Da terra Então vamos ver O que nós estamos vendo aqui Nós estamos vendo As pessoas doentes E estamos vendo Que a paz Foi retirada Olha pro lado Olha pra pessoa Do seu lado Vê se estão em paz Vê se eles estão em paz Olha nas cidades Olha o apavoramento O pavor Que as pessoas estão Cadê a paz? A paz foi recolhida Muitos não tem paz Mas nós somos filhos de Deus E nós A paz que está em nós Excede a todo entendimento Queria dizer Eu estou numa paz assim Eu só tenho pena Das pessoas Eu estou com muita vontade De ir até lá Onde estão as pessoas Necessitadas Estamos planejando Trabalhos de frente Para levar A ajuda Levar a palavra Então a paz É o segundo momento Num terceiro momento Estou falando Apocalipse 6 Não estou pregando Sobre o Apocalipse 6 Só dou uma Uma pincelada pra você De repente Vem um cavaleiro Que 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 traz a fome Aí Vem uma balança Você vê uma balança E Você vê o que? Uma recessão Uma depressão E o quarto cavaleiro Traz Montado nele A morte Atrás do inferno E é dada autoridade Sobre um terço da terra São quatro coisas Que acontecem Depois vem mais três Das sete Mas o que só quero falar Que cada vez que veio Na terra Alguma coisa Assim Uma praga Deus disse Deus disse Se o meu povo Se o meu povo Se o meu povo Se arrepender Buscar Se humilhar Deus fala Segundo o crônio 714 Muitas passagens Deus para Deus segura A praga Deus interrompe Então aqui entra Uma palavra do Apocalipse Capítulo 6 Que fala que A praga A praga Da fome Da Da Depressão Da Da miséria Da falta de alimento Falta de dinheiro Ela só não atingirá O Azeite E O vinho Então isso quer dizer O que nasceu de novo É o vinho Simbolizado pelo vinho O sangue de Jesus Que nos dá O novo nascimento E O O O óleo Fala Do Espírito Santo Então A praga Não atingirá O crente Cheio Do Espírito Santo E você Tira aí Uma porcentagem De 5% Ou Máximo 10% Dos crentes Que estão hoje Cheios do Espírito Santo Mas Todos os crentes Inclusive Empresários Inclusive É Empresas Inclusive Trabalhadores Aposentados O O funcionário Público Enfim Você Tira talvez 10% Que não serão Atingidos Pela praga Eles continuarão Tendo dinheiro Tendo alimento Tendo condições De ajudar outras pessoas Mas não é muito Só alguém muito Multimilionário Que poderia ficar 6 meses Dando alimento Pra todo mundo E assim mesmo Se não faltar Então resumindo O problema Grave Da Da crise Hoje A doença Vai ser Superada A doença Não Vai Permanecer Preste atenção Não tenha medo Da doença Queridos Não tenha medo Tá Crianças Guardadas Protegidas Com cuidado Seus pais Ainda que pegue Ela Ela pode Ser tratada De forma fácil Tranquila Não fique Coitadinho das crianças Não pode sair Na porta da casa Meu Deus do céu É duro demais Mas isso não vai durar Não vai permanecer Não vai vingar Eu quero ser Profetizes comigo Nós queremos Decretar O final O fim Dessa doença Para 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 Quando eu vi Ontem Orando Ontem Pelo Brasil Eu chorei Na presença Senhor Desculpa Senhor Eu tô com muita vontade De ir Lá onde está As pessoas Desistadas Onde tem um problema Não chegou aqui Não tem nenhuma Pessoa Que a gente sabe É outra Agora apareceu Uma pessoa Em Santa Maria Mas se tivesse Hoje 100 200 Pessoas Contaminadas Em algum lugar Eu gostaria De estar lá Eu gostaria De orar Por essa pessoa Eu gostaria De colocar A mão Nessas pessoas Gostaria De estar junto Porque dói O nosso coração De saber De saber Que tem pessoas Passando Por uma situação Assim Mas são muito poucos Em cada lugar O Brasil tem 10 Então Não estou Minimizando Não Mas É pouca coisa Para tanta Tanto medo Tanto apavoramento Não é? Então Repita comigo Nós vamos decretar E vai terminar Essa praga Ok? Mas o segundo O segundo impacto O segundo cavaleiro Que tira a paz É pior Do que o primeiro Então Perder a paz Nessa hora É pior Do que ter a doença Compreende? Você fica doente Se um de vocês Que pegar O grilo lá Vai tomar Chá de limão quente Com água quente Tá? Faz uma Uma guerra Uma batalha Nós já vencemos Coisa muito pior Doença Muito pior É? Que Pelo amor de Deus Então a paz Tem que ser recuperada Terceiro Nós precisamos Orar Para o nosso Presidente E nossos governadores Parar com essa Loucura total De cancelar Tudo Trancar tudo Ninguém trabalha Ninguém se mexe Tem cidades Que não tem Nenhum caso De doença E já foi decretado Que tem que parar Para Tempo indeterminado Mas e aí Gente E aí Passou 90 dias Se ninguém Trabalhar em 90 dias Nós vamos ter Uma mortandade De fome Nós vamos ter Uma matança Uma mortandade De gente matando Assaltando Roubando Porque as pessoas Vão se desesperar Então vamos cancelar Tudo isso Vamos lá Joel capítulo 2 Onde Deus Dá uma palavra Para o profeta Joel capítulo 2 É a palavra Que eu quero falar Com os nossos líderes Chamando nossos líderes Olha só Então a sequência É isso que eu estou falando Vem o primeiro Vem o segundo Vem o terceiro Então Quando o terceiro Vem Ele leva tudo Que tem na lavoura É o devorador O primeiro Aquele que mora Na lavoura É o cortador O segundo É o migrador O terceiro O devorador E o quarto É o matador Então a sequência Do livro de Joel Que eu não quero trazer Para o lado teológico Isso aqui Eu só quero dar Um princípio Que o mal vem E o segundo Já está preparado Para vir atrás E o terceiro Atrás Então nós As profetas Precisamos ter conhecimento E revelação Para entender O projeto Do diabo Então Atrás desse vírus Já vem o segundo Problema É a falta de paz E a falta de paz Leva os homens Ao desespero Cancela tudo Não pode agora Respirar Se ficar todo mundo Em casa Noventa dias Vai ficar assim Escarapalho Vai surgir Uma outra doença Faltou o sol Meu Deus Então Temos que Interromper Essa sequência E só quem pode fazer isso É Deus Então só a igreja Pode fazer isso Então os quatro Gafanhotes Destrói toda a terra Fica tudo arrasado Queridos Quando toda a terra É arrasada No Joel capítulo 2 Há uma mortandade Que veio atrás Quando lá Nos dias de Elias Que aconteceu também Houve uma mortandade Tão grande Que há milhares E milhares E milhares De pessoas De cadáveres Pelo chão Animais mortos Na seca Então Há uma sequência De acontecimentos E hoje Não só o vírus Está atacando Mas se você vê A seca Em alguns lugares Na falta de chuva Isso faz parte Do pacote Da praga Então Deus Dá uma palavra Aqui Joel capítulo 2 Verso 15 Diz Tocar em a trombeta Em Sião Santificar em um jejum Convocar em uma Assembleia solene Eu estou convocando Um jejum Estou convocando Uma assembleia solene Eu estou marcando Para nessa terça-feira Nós fazermos À noite Uma transmissão Uma santa ceia Um momento de arrependimento Um pedido de perdão E cada família Tomar a ceia Na sua casa Eu já fiz isso Um mês atrás É uma orientação De Deus De fazer isso E E Levar o nosso povo A uma reunião Uma 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 Congregar o povo Santificar a congregação Ajuntar os anciões Convocar a assembleia solene Santificar o jejum Tocar a trombeta No Brasil E Verso 16 diz Congregai o povo Santificar a congregação Ajuntar os anciões Congregai as crianças Chame as crianças Para oração Amado Leve as crianças A orar com você Família Marido Mulher Dobre os joelhos Em casa Com as tuas crianças E diga Senhor Polpe o seu povo Senhor Olha o que diz A palavra de Deus Aqui no capítulo 2 Verso 17 Joel Chore em sacerdotes Ministro do Senhor Entre no alpendre O altar e diga Poupa o teu povo A Senhor E não entregues Tu herança O opróbio Para que os gentios O dominem Porque diria Outros povos Onde está o teu Deus E essa é a palavra Que eu quero que você Grite hoje Diante de Deus Senhor Poupe o teu povo Senhor No Brasil Poupe o teu povo Senhor Porque o que diriam Os povos O que diriam As pessoas Será Que teu Deus Se abandonou E essa é a palavra Que eu quero dizer Eu quero dizer isso Para Deus Agora Eu quero falar Para Deus Agora E dizer Senhor Senhor Não entregue Senhor O Brasil Nas mãos Dessa praga Porque o que diriam Os povos Na terra Que no Brasil Não tem Deus Onde está o Deus No Brasil Senhor Poupa o Brasil Porque diriam Os povos Onde está O teu Deus Onde está O teu Deus O que diriam As pessoas ímpias Para os pastores Onde está O teu Deus Agora O que diriam Os feiticeiros Macumbeiros Satanistas Onde está O teu Deus E eu não aceito Esse desaforo Do diabo Eu não aceito Esse desaforo De Satanás De nos provocar E ao ponto Das pessoas ímpias Perguntar Onde está O nosso Deus Brasil Esta palavra A palavra de Joel Para nós Pastores Apóstolos Esta é a palavra Do Senhor Dobre os joelhos E chore E diga Senhor Poupa Poupa Senhor O teu povo Poupa Poupa o teu povo Poupa o teu povo Senhor Oh glória E essa é a nossa Oração Hoje Amados Nós vamos Fazer um jejum Levantar a oração E vamos apresentar Ao Senhor Uma oferta Pelo Brasil Vamos levantar Ao Senhor Uma oferta Poderosa Especial Para parar Essa praga Davi quando viu Seus soldados Morrendo 70 mil morreram Davi simplesmente Subiu No monte De Araúna E lá Ele comprou Aquele lugar E ali Ele sacrificou E Araúna Quis então Oferecer Ao rei Os animais De graça A lenha De graça Para o sacrifício Davi disse Não Eu mesmo Quero Pagar Pelos animais Eu quero Pagar Pela lenha Porque Não oferecerei A Deus Um sacrifício Que não me custe Nada Então hoje Queridos Brasileiros Hoje Nós precisamos Ver E analisar Esse prejuízo Como o rei Davi Quando o rei Davi Viu 70 soldados Dele mortos Pela praga Ele clamou O senhor Em 2 Samuel 24 Você encontra Essa palavra Diz Senhor Senhor Não castigue Meu povo Foi eu que errei Então castigue A mim Mas não Meu povo Isso é um líder Isso é um homem De Deus Assume a culpa Do seu povo E é isso Que eu quero Fazer agora É isso Que o senhor Falou comigo Esta noite Você em primeiro lugar Pede perdão Pede perdão Porque A culpa Dos líderes Leva o povo A morrer E Davi Então pediu Que Deus Castigasse ele Mas não o povo E aí então Deus mandou Ele escolher Três Tipos de castigo E ele disse Prefiro cair Nas mãos Do Deus vivo Porque nós Nas mãos De Deus Tem misericórdia E essa palavra Que eu quero Deixar para vocês Amados Nas mãos De Deus Que caiamos Nas mãos De Deus Onde tem misericórdia E aí então Davi aprende Uma chave Que Deus lhe dá O profeta Vem e diz Sobe no monte Oferece a Deus Um sacrifício No monte E clama a Deus E Deus vai Te livrar Dessa praga E não deu outra Davi subiu Se humilhou Comprou O monte De Araúna Onde hoje Está o templo De Deus Bem no centro De Jerusalém Foi ali Que ele sacrificou Foi aquele Terreno Que ele comprou E Deus Está me mostrando Algo que eu devo Fazer aqui Nós precisamos Fazer como Davi E eu vou fazer A minha parte Mas o Davi Foi lá E ofereceu E não permitiu Que passasse Aquela praga Ele não permitiu Que acontecesse Que continuasse Ele preferiu Pedir a Deus Que ele fosse Castigado Mas não o povo Mas Sabendo que Deus Tem misericórdia Ele oferece a Deus Uma oferta E compre o terreno Para ofertar Então é isso Que nós precisamos Fazer Chorar Se arrepender Chamar para nós A culpa Eu falo nós pastores Chamar para nós A culpa E dizer Senhor Nós pecamos Nós erramos Como pastores Às vezes eu tenho vergonha De dizer que sou pastor De tanto Tantas Coisas erradas Que a gente vê Os pastores cometendo O primeiro pecado É briga Um com o outro Nós vimos A nível nacional A vergonha A vergonha De líderes Batendo boca Deixando as pessoas Apavoradas Isso é pior Que a praga Ver os homens de Deus Que são a esperança Da nação Brigando um com o outro Discutindo Baixando o nível De brigando Batendo boca Meu Deus Que coisa feia Quando a gente vai pregar Para um ímpio Ele diz Mas isso aí é pastor Que coisa terrível Quando um ímpio diz Pô, isso aí não é coisa Que pastor faça Nem eu faço Uma besteira dessas Então nós pedimos perdão Nós pastores Temos que assumir Os pecados Dos líderes De nossa nação Eu estou falando Líderes Realmente convertidos É isso que Deus mostrou Nesta noite Primeira O primeiro pedido De perdão Começa de cima Nós precisamos fazer Como o grande homem O grande homem O maior homem Que teve essa terra Ele assumiu os pecados De todo mundo Jesus Cristo Ele diz Senhor Poupa o teu povo E coloca sobre mim Todo castigo Que deveria vir para eles Foi isso que Jesus fez Então amados É isso que nós vamos fazer Nós vamos oferecer a Deus Vamos levantar um novo altar A igreja está fechada Mas a porta do céu Continua aberta E o altar Você pode fazer Em qualquer lugar O altar da sua igreja Está fechado Mas lá no monte Você pode levantar um altar É a hora de subir É verdade É a hora de gritar É a hora de buscar a Deus E eu quero concluir dizendo Quando os sacerdotes Oraram E buscaram a Deus No capítulo 2 Verso 15 Olha o que aconteceu Estou falando De parar a praga Estou falando De cancelar mesmo Estou falando De não dar Razão a esta doença De trazer uma mortandade Fora dos arraiás do Senhor Então Estou dentro Dos arraiás Verso 18 Diz assim Então o Senhor Se mostrou zeloso Da sua terra E compadeceu-se Do seu povo Aleluia Olha só Depois que o povo Orou Buscou Deus se mostrou zeloso E respondendo Disse ao seu povo Deus disse Eis Que eu envio o trigo O mosto E o azeite E deles serei fartos E Vos não entregarei mais Ao opróbio Entre os gentios Mas removerei Para longe de vós O exército norte Lançaloei Em uma terra seca E deserta A sua frente Para o mar oriental A sua retaguarda Para o mar ocidental E subirá O seu mau cheiro E subirá A sua podridão Porque fez grandes coisas Não temas Ó terra Diga Não temas Ó Brasil Bem forte Não temas Ó Brasil Regozija-te E alegra-te Regozija E alegra-te E Aleluia Ó glória Porque o Senhor Fez grandes coisas Não temas Animais Do campo Porque os pastos Do deserto Reverdecerão Porque o alvoredo Dará seu fruto E a vida E a sua figueira Darão sua força E vós E vós filhos Descerão Regozija-vos E alegra-vos No Senhor Vosso Deus Porque ele vos dará Em justa medida A chuva A temporã Fará descer a chuva No primeiro mês A temporã E a seródia E as eras Se encherão de trigo E os lagares Transbordarão De mosto E azeite E restituir-vos Usando que comeu O gafanhoto A locusta O pulgão E a lagarta O meu grande exército Que enviei contra vós E comereis abundantemente E vos fartarei E louvareis O nome do Senhor Vosso Deus Que procedeu Para conosco Ou convosco Maravilhosamente Meu povo Nunca mais Será envergonhado E vós sabereis Que estou no meio De Israel E que eu sou O Senhor Vosso Deus E não há outro E meu povo Nunca será envergonhado E há de ser Que depois disso Derramarei Do meu espírito Sobre toda a carne E vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Vossos velhos Terão sonhos E vossos jovens Terão visões E também Sobre os servos E servas Naqueles dias Derramarei O meu espírito E mostrarei sinais Nos céus E na terra Fogo Coluna de fumaça O sol Se convertirá Em trevas A lua em sangue Antes que venha O grande e terrível Dia do Senhor Está falando aqui Das pragas Está falando Do dia do Senhor Está falando Do apocalipse Está falando Disso que está acontecendo E verso 32 De Joel 2 32 E há de ser Que todo aquele Que invocar o nome Do Senhor Será salvo Porque no monte Do Senhor No monte Sião De Jerusalém Haverá livramento Assim como Diz o Senhor Entre os sobreviventes Aqueles que o Senhor Chamar Aqui é um decreto Queridos Que eu quero que vocês Amados pastores Escrevam isso Joel capítulo 2 Faça um decreto Obedeça essa palavra Cumpra essa palavra Profeta Joel E invoque o Senhor Nesse dia Busque a Deus E proclame essa palavra E Deus Deus está no nosso meio Vamos clamar Que Deus mande uma chuva Uma chuva Que lave esse vírus Que lave essa praga Uma chuva Milagrosa Maravilhosa Aleluia Então nós vamos ver Então nós vamos ver Algo de Deus Deus não vai entregar A nossa herança Para o mal Mas nós vamos vencer Esse mal Diga aleluia Nós vamos vencer Diga comigo Vamos vencer Esse mal Em nome de Jesus Oh glória a Deus Então Joel capítulo 2 Tocai a trombeta Em Sião Clamai em alta voz Toque a chofar Amados Dia de trevas Dia de escuridão De nuvens densas Como a alva espalhada Sobre os montes Veio sobre a terra Mas O Senhor É poderoso Para nos dar A vitória E O Senhor é poderoso Para nos Varrer esse mal E nos dar Esta graça De ver Esta benção Em nossas cidades Diga comigo Que assim seja Glória a Deus Então amados Levante suas mãos Onde você estiver Levante a bandeira Do Brasil E vamos clamar Ao Senhor Levante mais alto As suas mãos Para os céus E diga Pai Nós clamamos Ao Senhor Como líderes Nos colocamos No lugar De líderes De apóstolo De pastor De profeta Para dizer Senhor Nós pecamos Nós erramos Senhor Perdoa-nos Pois pecamos Perdoa-nos Pois falhamos Em levar a palavra Ao mundo todo Pai Perdoa-nos Pois nos dividimos Como líderes Fomos divididos Nos separamos O Senhor O Senhor Jesus orou Para que todos Fossemos um Mas Nos dividimos Em denominações Em Teologia Nos dividimos Em ideias Filosofias Nos combatemos Uns aos outros Perdemos Perdemos a força E a tua palavra Diz Que reino Dividido Não Não permanece Não se mantém E nós estamos Com o reino Dividido A igreja Enfraquecida A igreja A igreja Sem força A igreja Com medo A igreja Calada A igreja Apavorada Senhor Cura Cura Senhor Essa ferida Que atinge A igreja E nos levante Sopra Teu vento Do teu espírito Sopra Senhor Sopra Senhor Vem sobre nós Senhor Nós pedimos Que nos perdoe Amaz Levante sua voz E comece a orar Apresente aí A bandeira Da sua nação O Senhor Que nos curva Amém Corre Cura Para a sua nação Pai Sopra Sobre a tua nação Corre Cura Para a sua nação Sopra O teu espírito E sopra Senhor Teu vento Para levar Para bem longe Esse vírus Senhor Em nome de Jesus Senhor Leve Senhor Sopra Senhor Senhor Nossa nação E Sopra Esses gafanhosos E leva Senhor Para o mal Tira De nossa nação Esse vírus Mortal Senhor Mata Senhor Com o sopro Da tua boca Assim como diz A tua palavra Que com o sopro A tua boca O Senhor Vai acabar Com o anticristo E todo inimigo Então por isso Senhor Nós pedimos Que faça isso No Brasil 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 é teu Senhor Para que as nações Não diga Ó Brasil Onde está o teu Deus Ó Brasil Onde está o teu Deus Nós temos O nosso Deus O Brasil É do Senhor Jesus Ó Reca Para Amazônia Nesse momento Você que está em Brasília O O povo sai do Egito Com as mãos cheias Com alegria Com vitória Isso é o povo de Deus Então se você servir a Deus Se arrepender dos seus pecados Sairá desta Crise Com as mãos Cheias Com as mãos cheias De prosperidade Como foi O povo de Deus Que saiu Do Egito As mãos vieram Super lotadas De ouro De prata E uma indenização Joel capítulo 2 Deus fala também isso Quem sabe O Senhor se arrepende E deixa para você Uma oferta Para consagrar o Senhor E essa é a palavra Nós vamos sair desta E vamos sair ainda Sendo muito abençoados Haverá um grande Um grande derramamento Do Espírito Santo E nós vamos ter Uma igreja de verdade Guarde bem Aquela igreja De quatro paredes Ali Que foi fechada Foi Deus que fechou Porque não servia Para mais nada Não servia Para mais nada A não ser Por alguns interesses Pessoais O reino Levantado Por homens Por líderes Será derrubado Pelo Senhor Então todo Reininho Todo reino Que foi levantado Em nome de Deus Por homens Fracassou Deus julgou Primeiramente os seus A igreja E fez bem Eu já fui fechando Antes mesmo De vir em decreto Não vi a hora Porque era Porque era Realmente Muito difícil Não ser um pastor Cansado No meio de tanta Coisa errada Então vamos lá Tirando a máscara Nós pecamos Como líderes Eu sei que tem Alguns líderes Nacionais Que se acham Mais do que os outros E até quer puxar As orelhas De todo mundo E dos outros E apontar Colegas Pastores Queridos Abaixo da cama É hora De se humilhar Deus emparelhou Todo mundo Não tem ninguém Que está aqui Numa posição Privilegiada A mais que os outros O orgulho caiu Nessa semana Eu vi uma pessoa Conversando comigo E disse Uma das maiores Denominações Do Brasil Tem na sua Conta bancária Milhões E milhões De um número Astronômico Investido Para Render Juros Igreja Enquanto milhares Morrem de fome Ao lado esquerdo Direito Enquanto as nações Estão sem Sem missões Sem missionária As igrejas Construíram Alguns líderes Construíram Impérios Compraram bancos E fizeram coisas Que os tornaram A imagem Semelhança Dos ímpios O sal Deixou de ser sal A luz Deixou de ser luz A igreja De ser igreja E Deus Então manda um decreto Para tudo Para tudo A única saída Nossa é Dizer O Senhor O Senhor tem razão O Senhor tem razão Pai Precisava A gente Esclarecia A gente Estava mal Mesmo Cada um Amado Todos nós Começando por mim E aí Então Deus Ouve É a única saída Ouve A oração Deus aceita A oferta De Davi E Deus Começa Um novo tempo Então Joel Capítulo 2 Fala disso Apocalipse Fala disso Segundo Samuel Fala disso Davi Então nós líderes Precisamos dizer Perdão Pedir perdão Para Deus Perdão para a igreja Perdão para a família Perdão para o ímpio Nos perdoe Nos dê uma nova chance Quando reabrir as igrejas Vai ter uma multidão tão grande Querendo rir Serão tantas pessoas Que não poderá mais Ser realizado Corpo dentro de prédios Se nós fizermos O que Deus está mandando Vai ser A maior colheta De todos os tempos Eu creio E eu estou vivendo isso Amém? Diga aleluia Vamos encerrar Com a música do Brasil Hoje você vai ver O mercado vazio Hoje você vê A cidade vazia Mas Nós vamos Ver No final O grande avivamento Aleluia Pai abençoa Nossa terra Nossa nação Aleluia Glória a Deus Nós te amamos Pai Essa nação Te ama Senhor Esta nação É tua Senhor Até o presidente Diz isso Senhor Abençoa Nossa nação Oh glória a Deus Volta Brasil Oh Brasil Aleluia Glória a Deus Aleluia Brasil Brasil Oh Brasil Nós te amamos Brasil Nós declaramos Essa bênção Joel 2 Para o Brasil O Senhor Vai abençoar Essa terra Vai soprar Seu espírito Vai levar Para longe Essa praga Em nome De Jesus Aleluia 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 Oh Brasil 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 Abençoe o Brasil Amado Nós te abençoamos Brasil Nós te abençoamos Oh filhos Brasil 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 vem de brasa Declaramos Que os nossos filhos São brasas vivas Que o Senhor Está levantando Como profetas Cheios de fogo Brasil 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 Nós te amamos Brasil Aleluia Oh Brasil Oh glória a Deus Abençoe o Brasil Abençoe a tua cidade Convide o teu prefeito Para orar Amados Convide o prefeito A tua cidade Para orar Buscar a Deus Convide o governador A tua cidade Para Um dia de oração Convide os vereadores Faça um decreto Nas câmaras Decrete Um dia de oração Abraão Lincoln Fez isso O Trump Fez isso Nós vamos vencer A recessão Não vai chegar Vai chegar A prosperidade Deus não fez Planos de derrota Para o Brasil As planos De paz E prosperidade E de um futuro feliz Aleluia Glória a Deus Mais Senhor Mais 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 Senhor, sobre a nossa nação, mais, mais, ô Senhor Deus, todo poder, Brasil, nós vamos fazer esse ato profético, toda nação vai dobrar os joelhos, sim, sim, toda nação e aí a 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